A pessoa chegou de tarde aqui na banca e falou assim, bom dia, bom dia de tarde, ou pra que ela não ficasse com vergonha, então eu respondi assim, bom dia, poderia ter falado boa tarde, e eu pensei assim, ela pode ficar com vergonha, então falei bom dia também, né, aí ficou tudo certo, né, tudo. Uma outra pessoa que estava do lado ouviu e falou assim, agora é boa tarde, porque agora é de tarde, ficou com vergonha a pessoa e ficou com vergonha eu também que não quis corrigir a pessoa, se eu não tivesse falado nada, apenas uma pessoa teria passado vergonha, né, ou talvez nem teria passado, mas acontece o seguinte, pra que eu fui falar, né, ou foi bom eu ter falado, não sei, o que você pensa disso, Se bem que o dia tem 24 horas, se 24 horas tem o dia, a noite faz parte do dia, a manhã também e a tarde faz parte do dia, então tudo é de dia, de manhã, de tarde, de noite, tudo é dia. E aí, o que você pensa sobre isso?